Eita, caprichou né, Ricardinho? Caprichou né? Criado já baixou. Bom dia, gente! Cadê? Toca aí, DJ! Eu quero loves in the air! Não riam, vocês não podem aparecer agora. Olha, bom dia pra você que tá acompanhando nosso programa da comunidade. Hoje alguém vai ter que cantar loves in the air aqui nesse estúdio. Não quero saber quem é, não quero saber como, não quero saber se é Ricardinho, se vai ser ao vivo, não sei. Mas vão ter que cantar loves in the air. Não quero saber se tocam samba, pagode, pop, não quero saber. Vai ter que tocar hoje loves in the air porque o amor está no ar nessa sexta-feira. Feriado, tá todo mundo em casa acompanhando o programa, assistindo a gente. Ou então, quem não tá em casa, tá lá na procissão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. Teve inclusive cicloprocissão hoje. A Marquise Pereira tá lá acompanhando toda a cobertura dessas homenagens. A Santa Nossa Senhora da Conceição. A gente vai tentar trazer no programa de hoje, se não, às 5h20 no Jet. Então, fiquem ligados vocês que estão aí do outro lado. Vai lá na página do Agora. Curte a nossa página. O que foi, Cris? A Conceição é minha mãe. Eu também tenho uma Nossa Senhora da Conceição na minha casa. Né? Fecha aqui na 1 de novo. Eu também tenho uma Nossa Senhora da Conceição lá em casa. Mamãe, mamacita, mamacita. Feliz dia, tá, mamacita? Porque todas as mães são mães e são nossas senhoras, né? Então, um grande beijo para minha mãe. Porque para ser minha mãe, tem que ser uma santa. Para ser minha mãe, para ser mãe do meu irmão, né? Tem que ser uma santa, porque meu irmão é para salvar uma alma. Né? Eu não, né? Mas meu irmão é para salvar uma alma. Quer ter tua alma, salva. Pega meu irmão para cuidar, que aí a tua alma vai ser salva. Mas minha mãe não quer abrir mão de meu irmão. Meu irmão está com a mãe. Meu irmão está com a Erika. Ih, está com o Caim, o filho dele, que também vai ter a alminha dele, salva. Ele agora é pequenininho, mas depois vai crescer, né? A alma sabe que meu irmão é meu irmão. Olha, um grande beijo para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa da comunidade. Hoje é sexta. Hoje também é dia de doces. Não ainda? Segura! Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, tem promoção aqui no nosso programa. Vai lá, curte o nosso Instagram, segue a nossa página. Entendeu? Compartilha também o nosso Facebook. E você que quer participar do nosso agora premiado, ele já está aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Márcia. Bom dia. O cabelo está meio bagunçado esse cabelo, hein? Hoje o Luan não veio, né? Luan está de folga também. Luan está lá, quero alguém me arranja uma foto de Luan na processão de Nossa Senhora da Conceição, nosso cabeleireiro. Eu duvido, duvido. Ele está lá na processão, está dormindo uma hora dessa. Está dormindo uma hora dessa, né, Márcia? Todo mundo aqui trabalhando e ele dormindo, né? Verdade. Então... O que a gente tem hoje, hein? Então, Márcia, por agora premiado, nós temos três caixinhas da CIA. Para você que estiver ligando no 3307-3950, já vai estar concorrendo às três caixinhas da CIA, tá, pessoal? E mais um vale-bolo, tá certo? E para quem quiser fazer encomenda, liga no 993-44-9227 ou manda o WhatsApp, que hoje a gente tem promoção, hein? É um bolo vulcão, mais três caixas de brigadeiro por apenas 50 reais. Essa é a promoção do fim de semana para você, que é telespectador do programa da comunidade. Exatamente. Todo final de semana a gente prepara essa super promoção só para os telespectadores do programa agora. E o nosso agora premiado de hoje vai ser pelo nosso WhatsApp. Você vai lá... Diferente, hein? Ah, hoje é diferente, né? É, vai lá no WhatsApp 994-21-7147. Vai quem? Vai lá colocando lá. Se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. Se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. E a gente vai escolher depois e vai ver quem é que vai levar para casa as três caixas de brigadeiro. Eram quatro, né? Uma... Eram quatro. Uma está aqui no Expositor Balcão. Então não são três, não são quatro, são só três. Só três. Porque a gente também ganha, né? Nesta-feira a gente... É, você também ganha. Só a gente vai comer. Não, só a produção do programa. Quero deixar bem claro aqui. Ah, tá, Eduardo também. É porque tem o pessoal aqui que está querendo filar boia. Ali, ó. Eu não vou dar. Não vou dar. Vamos lá, minha gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores do interior do Amazonas. Muito obrigada pela audiência. Beijos para Canutama, no canal 3. Tá louca, Canutama? Careiro Castanho, no canal 7. Careiro da Várzea, canal 10. E todos vocês que estão aí ligadinhos com a gente todos os dias, um grande abraço. E continuem assistindo a nossa programação que a gente está aqui conectado com você, viu? 31 municípios do nosso interior recebem o Sinal da TV em Tempo. Toda região metropolitana recebe o Sinal da TV em Tempo. E a gente está aqui conectado com você que está aí do outro lado. Neste domingo, 10 de dezembro, acontece o esquenta do aniversário de 249 anos da cidade de Faro. Cidade de Faro do Pará. E as pessoas que estão aqui, os filhos de Faro, que moram aqui na capital, estão sempre comemorando todos os anos essa super festa, tá? A festa vai acontecer no bairro de Santo Antônio, no Almirante Hall, a partir de meio dia, com muita música paraense. Mais informações, 99179 2524, 99179 2524. Olha só, gente, tem mais promoção aqui no nosso programa da comunidade. Você que está participando, você já está participando da promoção Ano Novo com o... Pé direito? Ainda não? Então corre, corre, para ver se dá tempo de você participar ainda. Ainda dá tempo. Você vai ganhar a pintura completa da sua casa e a mobília, para poder iniciar o ano com a casa de cara nova. E é fácil concorrer, eu vou te explicar. Você vai comprar a edição do Jornal em Tempo, preencher o cupom que vem dentro de todas as edições, e vai responder a pergunta por que você merece sua casa pintada e mobiliada neste ano novo. Você vai depositar em uma das 14 lojas da APA Móveis, que é parceira dessa promoção, e da loja Desmonza Tintas, também parceira. Tem urna também lá no iShop em São José, em um dos cinco terminais de ônibus espalhados pela cidade. Todos os cinco terminais têm também urna lá espalhada pelos terminais de ônibus, tá? E a gente vai escolher a resposta mais legal, mais tocante, mais comovente, para poder mostrar a história toda aqui no Agora. Então fica ligado que a promoção vai ser realizada no período de 3 a 31 de dezembro. Então está rolando até 31 de dezembro. E o resultado vai ser divulgado dia 15 de janeiro aqui no programa. 15 de janeiro de 2018, ano que vem, ainda que está aqui, ó. É um pé para chegar, tá? É uma realização da Rádio Nativa FM, jornal em tempo, na Rádio Nativa FM 95.1. E você que está aí do outro lado vai poder participar e ganhar uma super casa novinha, novinha em folha, tá? Você vai ganhar a casa não, vai ganhar toda a reforma, vai ganhar pintura, vai ganhar mobília. Não vai achar que vai ganhar a casa não, que vai ganhar a casinha de brinquedo, tá? A casa está lá, a gente vai só pintar e botar a mobília lá dentro. 11 horas e 5 minutos. Por falar em casa, hoje também tenho na minha casa agora com ele. Emerson Santos já deu o ar da graça dele aqui, já passou por aqui, vai mandar beijo para mim lá da Betânia, né? Ele está lá na zona sul da cidade, lá na Betânia. Então você que está aí na Betânia nesse feriado, nessa folga toda, está lá deitado na rede, coçando a frieira lá no punho, né? Fica com o programa ligado e fica ouvindo a gente, porque o Emerson vai entrar na tua casa. Agora você que está preparando aquele peixe frito, se contou o peixe, vai ficar faltando um. Conta um extra para Emerson, porque Emerson vai filar a boia também, porque Emerson é assim, né? Emerson é gaiado, folgado, Emerson fila a boia, então ele vai chegar na sua casa, mas ele não vai filar a boia à toa não, vai ter prêmios hoje lá do Salmos 91. Então fica ligado aí, porque o Salmos 91 vai entregar também premiação para você, por meio do Emerson. Então se liga, se liga, porque a Emerson Santos vai estar aí na Betânia, na zona sul. Mas agora quem traz o recado para a gente aqui no programa da comunidade é o Valdir. O Valdir tem o recado do Ipermemo. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar do Ipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o Ipermeno? Sim, dormi, a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, estou bem. Eu tinha também astrosa e senusite, tudo me orei, então bem melhor. Ipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa. Ou corra para a nossa loja. Loja Ipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir, que traz mais uma super dica aqui do nosso queridíssimo Ipermeno. Deixa eu trazer para você que precisa que sexta-feira a gente sempre dá um jeitinho de agradar o povo que está em casa. Eu tenho aqui dois pares de ingressos para o filme A Estrela de Belém, uma promoção aí, uma produção da Sony Pictures. Você que está aí do outro lado, olha, vai ganhar dois pares de ingressos, além de um encarte. Gostou da Sony Pictures? Está certo? Sony Pictures. É assim, né? Igual o negócio de sabaquice, né? Só sempre tem que botar inglês no meio, né? É assim mesmo. Aí você que está aí do outro lado e quer ir para o cinema, está aqui. Eu tenho dois pares de ingressos para você. Da Estrela de Belém. É a história do Natal, do primeiro Natal, sendo contada por um burrinho. É uma coisa muito legal, assim, é uma brincadeira, um desenho animado sobre esse dia que é tão importante para todos os cristãos. E você pode levar para casa dois pares de ingressos. É só mandar um recadinho também no nosso WhatsApp, 994-21-7147, dizendo que eu quero ir ver o filme Estrela de Belém. Ok? Que a gente vai sortear dois pares de ingressos para você que está aí do outro lado. Então fica ligado aí, Estrela de Belém, já está aqui na mão, tá? Mas para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, Carlinhos, hoje, Carlinhos, você tem meu respeito. Carlinhos, você tem o meu respeito, tá? Posso ir lá, Carlinhos? Você que manda, hein? Você que manda. E aí, banda? Pessoal que estava em casa achando que eu estava falando para o vazio, olha aí, está cheio. Hoje o programa está cheio. Tudo bom, Neuzinho? Tudo ótimo. Bom dia a todos. Bom dia a você, Márcia. Muito obrigado pelo convite ao Sambaquins mais uma vez. Imagina, fiquem à vontade e venham sempre, tá? Quem não veio mesmo? Luiz Benjamim, o contrabaixo. Não, você veio, você está aqui. Ah, você não veio. Está dormindo ainda. Ai, desculpa, eu pensei que você não estava aqui agora. Agora você está, ok. Porque vai que, né? Vai que ele devia estar, sei lá, de plantão. Aqui, ok. Opa, isso. Agora deu todo mundo. Olha, eu também sou da bunda, né? Agora a gente está aparecendo aqui. Como é que está? Faltou só o E, né? Faltou só o SK aqui na minha bunda. Sabe aqui, gente? Na minha blusa. Falei o quê, gente? Eu acho que eu não falei. Falei blusa, né? É, vocês estão com a agenda de shows? Como é que está a agenda de shows? Sim, a gente está afindando um ano de mais, né? Mais um ano de muito trabalho, graças a Deus aí. E a gente está com uma roda de samba toda sexta-feira, ali em frente ao SIGS. Aqui na Avenida do São Jorge, pagodão do PQD. E no domingo a gente vai estar lá na Avenida do Turismo, no Moai, Restobar. Fazendo muito samba, muito pagode para toda a galera que vai curtir lá com a gente. Faz tempo que vocês não vêm aqui, né? Não sei, a gente faz uns seis meses por aí. A gente veio no programa do Henrique Oliveira, a última vez que a gente veio aqui. E a gente está vindo agora, graças a Deus. Aqui no programa agora, né? Isso. E esse óculos, comprou onde? É teu mesmo, hein, Prestá. É teu mesmo. É teu mesmo. Tá ótimo. Vamos lá, vamos tocar um pouquinho? O programa da comunidade dessa sexta-feira começa ao som de muito samba, muito pagode. Samba Kids, toca aí. Nossa senhora. Toda hora alguém me chama pra viver Toda hora alguém me chama pra zoar Porque ninguém me chama pra vencer Porque ninguém me chama pra rezar Só vou pra batizar do coração Compadre meu, precisa pra tocar Eu sou da saideira que descamba Aqui não tem hora pra cavar Amiga, eu nunca vi bebendo leite Amiga, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de trabalhar Não sou sujeito de ficar encher da cara E escancar, não ver o mundo girar Pra ficar bom, melhor tomar remejo Eu terça quando vem fechar o bar Não sou cheirinho pra ficar cheirando onda Ou fecha conta, hoje eu preciso pendurar Já calibrei, já tirei a minha onda Ainda tenho casa pra cuidar Amiga, eu nunca vi bebendo leite Amiga, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de trabalhar Amiga, eu nunca vi bebendo leite Amiga, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de trabalhar Fui vencedor da vida que procurei E com nada, vou chumos num mundo melhor Ou você vê quem é certo que já machalei E ganhei botar a posatana no maior A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Vamos verdade E em mim, em sessão de amor Eu quero chorar, quero chorar Valeu por você desistir Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quando você desistir Tchau 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 Obrigado.